Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Camila do Ateliê Cândido Artes e hoje eu trago um vídeo que vocês adoram, que é vídeo de comprinhas numa das minhas lojas favoritas, que é a Artesanale Tecidos. Eu gosto dela porque tecidos de excelente qualidade, sempre tem novidade, tem variedade, um preço super justo e às vezes ainda tem cupom de desconto. Inclusive agora tá tendo cupom de desconto, é só você olhar lá na página principal do site deles pra você ver os cupons que tem disponíveis. E é isso, eu vou virar a câmera pra você ver o que eu comprei e vou falar pra você o preço de tudo, né, dos metros e também do frete que eu paguei. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço que você curta, compartilhe com as amigas, comenta aqui embaixo qual tecido você gostou mais e se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Agora eu vou virar a câmera. Então gente, deixei pra abrir com vocês esse pacotinho lá da Artesanale. Eles são super caprichosos, olha só que gracinho, vem embaladinho, vem com bilhetinho, veio aqui um brinde pra mim também e vem também com nota fiscal. Gosto de falar isso porque algumas lojas não enviam nota fiscal, ele vem também nota fiscal certinho, você não tem preocupação nenhuma. Eu pedi aqui alguns tecidos pra fazer uma encomenda, duas encomendas, né, e aproveitei pra pedir esse daqui maravilhoso. Então olha só, veio aqui um cartãozinho de boas festas, né, Feliz Natal e Feliz Ano Novo. E tem outra coisa, gente, eu ouvi que eles estão com cupom de desconto, pra você ver o cupom é só entrar lá na página inicial que tem os cupons lá, dependendo do valor da compra. Olha só que graça. Me enviaram uma amostra super fofa, adorei. É um pedacinho grande até, gostei, dá pra usar bem. O primeiro que eu comprei, que eu vou mostrar pra vocês, que eu tava bem ansiosa, gente, olha só esse aqui de barrados. Que lindo! É uma estamparia digital. Olha só que graça. E eu gostei do valor. Esse daqui saiu R$16,90, ele vem em meio metro, que dá certinho o quê? A largura do nosso pano de prato, né? Vamos ver quantos barrados veio. Estampado. Esse daqui eu não vou contar não, tá? Que é só um tecido com textura, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, são quatro estampinhas que se repetem. Vamos ver aqui, deixa eu te mostrar as estampinhas certinho, pra você ver e matar a curiosidade, assim como eu. Olha só. Que lindo de figo. E elas são, é uma estampa digital em tecido 100% algodão. Olha essa de pêssegos. Virando aqui, eu amei essa de limão. Olha só que amor. E... Tangerina. Muito lindo, né? Então, esse aqui é R$16,90. Vem meio metro. Esses dois aqui, é R$21,80 o metro. Também são tricolines 100% algodão. Olha só que composê bonito, chique. E esse daqui é R$22,80 o metro dele. O valor do frete foi R$12,70. Eles vinham super rápido, tá? E se você precisar de contato, eles também sempre respondem. É uma empresa muito boa. Eu gosto pelo preço, pela qualidade e pela variedade. Eles têm muita variedade de estampas e sempre estão recebendo novidade. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, eu peço que você curta, comenta aqui embaixo, compartilhe com as amigas. E se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Um grande beijo e até a próxima! Tchau, tchau, tchau.